Bom, o nosso assunto agora também é direito do consumidor, claro, né? Vamos falar dos consumidores que estão sendo lesados. E o Newton separou hoje uma situação, né? Newton, bom dia. Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado pela tua participação. Eu já fiquei sabendo que você separou aí uma situação daquelas, né? O Rica está até... Ô Rica, bota na tela aí o Newton, separou o material aí para a gente dar uma olhada, né? Nosso assunto de hoje é um assunto mais complicado, porque é com relação a essas mudanças na alíquota, né? Que foram anunciadas aí, né? Exatamente. O que aconteceu é o seguinte, foi publicado que o Temer quer aumentar para 35% a alíquota do imposto em renda. A alíquota agora é 27,5%. Então, é aquela velha história. Eles praticaram o delito e nós temos que pagar. Nós vamos pagar a conta. Nós vamos pagar a conta como sempre foi aqui. A gente paga pelos delitos que eles fazem. E com esse estudo que eu fiz, eu vou mostrar onde é que é o link da subserviência do governo ao sistema bancário. Com o sistema bancário. Você trouxe dois exemplos, né? Trouxe, exato. Vamos colocar na tela aí para a gente acompanhar direitinho. Vamos lá. Então, é uma hipótese de um salário mensal aí, né? De 10 mil reais. Exato. Então, o que acontece? Ele está na faixa dos 27,5% do imposto em renda. Então, já aí são 2.750 a menos. E o INSS, acima de 5 salários mínimos e meio, é 608,44. Já sobram para ele 6.641 reais. Nossa. É o que já sobra. Ou seja, a mordida já é grande, né? A mordida já é grande. Para você ver como nós somos escravos do governo. Mas aí, o que eu fiz? De imposto sobre aquisição de bens e serviços. E desse 6.641, ele vai pagar 50% em média para comprar arroz, feijão, leite, que tudo... Que é aquela base de imposto que a gente tem aí, né? Exatamente. Tudo que você compra já está no imposto lá embutido, né? É, só para uma informação, a nossa carga tributária é defasta, porque nós pagamos 58 tipos de imposto desse país. 58 tipos de imposto. E não vemos o retorno. Agora, nós já sabemos para onde é que... É, agora a gente está vendo claramente, né? Já está claramente, a própria mídia está mostrando. É, vamos para a hipótese. Então, aí, juntou isso tudo, 50% em média, 3.320,78 reais já... Para pagar tributos, alimentação tranquila, tributos, luz, gás, telefone, condomínio, manutenção de carro, escola, aluguel, às vezes, é o caso. Quanto é que você acha que vai sobrar para ele? Vamos ver o quanto que vai sobrar. Não, não mostrei, só estou deixando assim no ar. Não vai sobrar quase nada. Aí, o que vai acontecer? Vai para o sistema financeiro. E aí, não tem jeito, né? Ele vai ter que fazer o uso de um empréstimo, de alguma coisa para poder... E o que vai acontecer? Vai entrar no circuito, vai entrar na centrífuga. Aí, começa tudo outra vez. Isso a gente está falando de um salário de 10 mil reais, né? Mas você trouxe uma outra hipótese, um pouco mais próxima da nossa realidade, né? Olha lá. Que é o salário de 2.826 reais e 25 centavos. Olha lá. Vamos lá. Salário bruto, né? É bruto. E aí, entra na questão de uma outra alíquota de imposto de renda, né? Exato. Que é o 7,5%, que também é uma mordida considerável, né? Mais o INSS, mais 9% de mordida. Ou seja, já caiu bem, né? Já está com 2.359. E aí, vem aquele nosso cálculo famigerado dos 50% que a gente vai pagar mesmo, não tem jeito. Gente, olha o que sobra, né? 1.179 reais. Para pagar tributos, aí tem um detalhe, tanto nesse caso quanto no outro. E o plano de saúde que está caríssimo. Ainda tem isso, né? Ainda tem o plano de saúde, tem os tributos, tem manutenção de carro, a gasolina também já está sendo taxada. Olha o que vai sobrar. Aí o que ele vai fazer? Vai se deixar iludir pelo sistema financeiro e aí começa tudo outra vez. Esse é o link, essa é a prova que tem um FII que liga. A leniência do governo no Brasil com o sistema bancário. Ou seja, os banqueiros estão ditando a regra nesse país. Basta, na semana passada, que nós conversamos... Do perdão da dívida, né? Do perdão da dívida e aumentar o cartão de crédito. 376% ao ano. Quem é que vai pagar isso? Somos nós que vamos pagar. Exato. Então o que acontece? É um investimento bom para o banco. O banco tem esse perdão da dívida, o consumidor, o infeliz do consumidor vai lá, paga aquele absurdo e repõe a dívida ao banco. O banco não paga o governo, o resto você usa a tua imaginação. E aí a gente vê o quanto que a gente está pagando a conta da corrupção desse país, a conta da falta de gestão, a conta da falta de planejamento, né? Mas aí, gente, é uma conta simples, né? Para a gente manter tantos milionários aí na nossa política brasileira. E não só na política, não. O sistema financeiro também tem gente tão corrupta ou até mais corrupta do que os nossos políticos, né? Se a gente for levar em consideração o que os bancos estão fazendo com a população brasileira, eles são muito piores que os políticos. É claro que eles fazem com, como o Newton falou muito bem, com a anuência do governo, né? Às vezes até com a participação colateral do governo, né? Mas, independente disso, são pessoas que lucram e muito com o desespero, a desgraça, né? E a desesperança de muitas pessoas, né? A gente não quer ser apocalíptico, né, Newton? Não, não quer ser. Mas é preciso deixar esses movimentos bem claros, né? Tem que deixar claro, tem que ver, tem que fazer as pessoas... Não adianta só eu vir conversar, falar. Eu estou fazendo o meu papel de alertar. As pessoas também têm que deixar de se enganar, não acreditar em promessas mirabolantes, não acreditar assim em tudo, que é tudo bonito, maravilhoso. Não existe isso. O banco só é bonzinho para banco. Ele não é bonzinho para o cliente. Ele só é teu amigo. Ele só é bonzinho na propaganda. Na propaganda, beleza. Ele vai te oferecer... Fica fazendo o coraçãozinho. É, exatamente. Aí oferece vantagem. Ontem eu vi mesmo um banco oficial falando, nós somos parceiros na agricultura. Como? Que parceiro é essa? De que forma? De que forma? Eu quero saber qual é a forma que você é parceiro. Você emprestar o dinheiro para a pessoa abrir o negócio, porque para eles, daqui a um mês, você já está faturando. E você sabe que não é assim. Não é assim. Demora a começar a ter a receita, a começar a fazer problema, porque você tem gastos extras. Mas para eles, eles não pensam assim. Então, o que acontece? Cuidado. O banco é voraz. O sistema financeiro, eu falo em voz clara, o sistema financeiro é pernicioso. Ele é nefasto. Ele é perverso. É a perversão que tem a capacidade de levar as pessoas à miséria. Por isso que eu estou avisando. Vamos tomar uma atitude. Isso pode ser evitado? Pode. Pode ser evitado. É só não cair na conversa. É só não cair na conversa. E a gente precisa estar atento também, gente, aos movimentos políticos com relação a isso. O que a gente está percebendo aqui, muito claramente, e é só você pegar a lista, já falei isso aqui, é muito simples. Você vai lá na Forbes, que é uma revista internacional. A Forbes faz esse ranking no mundo inteiro. Aí você vai vendo nos Estados Unidos, o ranking das empresas mais lucrativas nos Estados Unidos. Grande parte da liderança dos rankings é a empresa de tecnologia, é a empresa que trabalha com tecnologias diferenciadas, ou então no mercado da tecnologia. Você vai na Europa, a mesma coisa. Empresas do turismo que lucram bastante. Agora você vem no Brasil, na América Latina de uma forma geral, mas você vem no Brasil, quais são as empresas que mais lucram? Bancos. Exato. Os primeiros lugares do ranking são só bancos. É Bradesco, Itaú, aí troca o Itaú num ano, é o Bradesco no outro. Até os bancos públicos acabam aparecendo nesse ranking, também com lucratividade alta. Então a coisa é absurda. Os bancos públicos deveriam ter a função social como primazia. E mesmo os bancos públicos acabam tendo também essa voracidade toda no lucro, essa voracidade toda em captar recurso, em destruir a sociedade, porque na verdade é isso que eles estão fazendo. Exatamente. Já não é de hoje que essa destruição está vindo, ô Ernest. Já não é de hoje, porque eu todo dia estou presenciando, os processos que eu vejo, eu vejo cada coisa que eu fico assim. Eu vi até uma sentença do juiz há muito tempo, a batalha diz o seguinte, que não é crível que uma pessoa possa acreditar que haja juros zero. Eu estou insistindo nessa tecla, porque eu vejo o carro passando aqui, no Rio, tudo falando juros zero. Não caiam, não existe nada. Para o consumidor é tudo mentira. É tudo bonito, é tudo colorido, é uma cor de rosa. Você vai fazer, eu trouxe até aqui, eu não vou revelar o nome, mas chegou agora aqui no meu Facebook o seguinte, está sendo lançado um cartão de crédito, sem SPC e sem Serasa. É verdade, está com a propaganda aberta ali. É uma bandeira de cartão de crédito que está oferecendo a abertura, a concessão do cartão sem a consulta. Sem a consulta, não consulta nada. Não consulta SPC. Mas por que não consulta? Adivinha. Porque acontece o seguinte, a pessoa vai lá, e tem mais, sem SPC e sem comprovação de renda. A pessoa olha, opa, vou pegar. Aí vai lá, aí descobre que tem que pagar uma taxa, descobre que os juros são altíssimos. São mais altos porque o risco é maior, eles podem, pelas regras do mercado financeiro, cobrar um juros maior. Quer dizer, é aquela coisa, é o uso da imaginação, é o uso da inteligência para o mal. Para o mal, para deixar você a banca rota. Já não basta, por exemplo, um assunto que nós conversamos, que o pessoal compra a casa e devolve. Vem gente na imprensa, vem banco falar, o SPC e o Serasa informam que a gente está grande. Mas ninguém diz por quê. E eu digo por quê. Por causa da perversidade dos bancos. Como nós conversamos, não cumpre contrato. Aí você vai, o que acontece? Você faz o contrato, faz a sua aquisição do imóvel, começa a pagar, cumpre o contrato, tem saldo residual, entendeu? Aí o banco vai, executa, porque você não tem condições de pagar. Nisso eles são bons, são rápidos. E aí são ótimos, executa, reintegração de posse. Você fica na rua da amargura procurando aluguel e com a dívida nas tuas costas. E com a dívida nas costas. Você está entendendo? Ninguém faz. Essas construtoras são a mesma coisa. Pagar os juros é normal. Eu não sou contra isso. Eu sou contra a forma que eles fazem. Que é inacreditável, é inaceitável você fazer uma aquisição de um imóvel de 400 mil reais, perdão, e esse imóvel sai por um milhão. Um milhão. Não dá. Não tem como. Não tem como. Isso é inacreditável. Eu estou fazendo um caso aqui. A pessoa adquiriu um imóvel por 200 mil reais, já pagou várias prestações e está com a dívida de 200 mil reais. Ou seja, a conta não fecha. Como é que acontece isso, gente? A conta, por quê? Eu sei por quê. Porque acontece o seguinte, outra armadilha que eles falam, eles falam para você assim, na média são 12% ao ano, mais TR. Aí, pessoal, 12% ao ano, por cento ao mês, tranquilo. Só que na hora que ele vai fazer a conta, ele faz o seguinte, ele pega o saldo, que é o procedimento da matemática, é o saldo menos amortização. Aí, você tem um saldo, nesse saldo ele aplica os juros. Está certo. Obteu um novo saldo. E sobre esse saldo, eles aplicam a TR, que é a taxa referencial. Ou seja... Todo mês o seu imóvel está sendo corrigido. Corrigido. Então, você... E isso não está previsto no contrato. Saldo residual. Então, o que acontece? Você termina o contrato, você cumpre e está devendo. Aí, não tem, refinancia-o e tudo outra vez. Então, a pessoa... Aí, muita gente vem na propaganda e fala assim, ah, olha, você adquirei imóvel, ele é seu. Como? Se ele está alienado. Se você estava pedindo emprestado... Não é seu. Enquanto eu não pagar tudo, não é seu. Não é seu italianado. É verdade. Entendeu? Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque os perigos são grandes. São grandes. É cheio de armadilha. Entendeu? Não entra, por exemplo, outra coisa que eu vi, esse economista foi muito infeliz do que ele disse na mídia semana passada. Porque fizeram uma nova enquete e que a maioria das pessoas que sacaram o FGTS foi para pagar a conta. Muito bem. Aí, o economista foi muito infeliz e falou assim, olha, isso é muito bom. É o que ele falou. Porque aí a pessoa limpa o nome e pode fazer mais um crédito na praça. Ou seja... Ou seja, vamos começar... É para se dividar de novo. Exato. Não tem nada de bom nisso, né? Não tem nada de bom. E o que eu falaria? Se você fosse, olha, muito bem, essa pessoa pega o dinheiro, está com dívida, vai negociar a dívida, porque a pessoa tem o direito de reduzir a dívida pela mesma taxa que ele contratou. Então, você vai lá, olha, eu quero uma redução, eu quero pagar tudo de uma vez, eu quero um abatimento. Ah, tudo bem. Com o dinheiro que sobra, aí vai comprar alguma coisa. Aí sim. Aí sim. Mas não vai fazer outra dívida. Não vai fazer outra dívida. Eu canso, eu já tive nessa situação. É complicado. Obrigado, Nilton. Obrigado pela tua participação de novo. Obrigado a você. Sempre muito bom. Semana que vem está demais. Vamos ver se a gente faz uma enquete também para ver o que você, Teresopolitano, acha e qual é a tua dúvida aqui para o meu amigo Nilton Golec. Pode, e eu tiro com o maior prazer. É isso aí. Obrigado, amigo. Cuidado, hein? E para você que está em casa aí, não acabou ainda não. Daqui a pouco eu estou de volta. Tem muita coisa pela frente. E quando voltarmos, redes sociais. Vamos dar uma olhadinha no que você está achando dessa questão aí da iluminação pública. Já, já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. E aí